Em dezembro de 2020, a Praça do Novo Horizonte foi revitalizada. Novas calçadas, iluminação e um novo parquinho. A comunidade e os fiéis da paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima aguardavam há anos por essa obra. Assim que as obras começaram, nossa equipe acompanhou passo a passo, como mostramos nessa matéria. Nesse lugar, onde antigamente existia uma academia, será substituído agora pelo Parquinho Infantil. Gangorras, balanços e uma casinha de madeira vão fazer a alegria da criançada. Aqui vai ter um parquinho muito parecido com aquele que tem no centro, para as crianças da nossa redondeza. Porque muitos pais levam as crianças até lá e agora vão ter a possibilidade de deixar os filhos brincando aqui. O custo da obra será de R$ 246 mil. A praça também receberá um parquinho infantil e uma nova iluminação pública, além da revitalização das calçadas de passeio. Obra feita e entregue. Uma praça reformada, revitalizada e com mais opções para os moradores do Novo Horizonte. Mas isso durou pouco tempo. Meses após a entrega da obra, a fiação elétrica da praça foi furtada. Dos cinco brinquedos do parquinho, três já foram danificados. Uma das gangorras foi totalmente removida. Para as famílias que acompanham as crianças que utilizam os bancos, um deles está totalmente destruído. As vigas foram arrancadas com parte do concreto e parafusos ficaram expostos. Além da destruição nos brinquedos, o parque está cheio de lixo. Mesmo com as lixeiras dentro e fora do parquinho, é no chão que o lixo é jogado. Embalagens, caixas de suco, latas de refrigerante e até garrafas de bebidas alcoólicas. As mães estão surpresas com a depredação em um tempo tão curto. E foi pouco tempo, porque nas outras semanas já estavam quebrados. E eu achei que ia ser maior. Pelo projeto, eu achei que ia ter ficado um parquinho maior. Nas primeiras semanas, quando você viu, o que já estava aqui, que tinha sido destruído? Na semana que eu vim, estava tudo impecável. Na outra vez que eu vim, o balanço já estava quebrado, já estava faltando um pedaço do parquinho. Os bancos já estavam todos quebrados, todos sujos. O que você acha que falta para que a população realmente cuide de uma coisa que é pouco? A gente deveria alguém para tomar conta daqui, né? Ou fazer uma limpeza, ou fazer alguma coisa. Hoje eu cheguei aqui e assustei. Realmente muito lixo espalhado aqui por toda areia. É, o cantinho aqui eu dei uma limpadinha para ela poder brincar na areia. E como você se sente como mãe, né? Na expectativa de que fosse um espaço para a sua filha brincar, mas encontra tudo isso daqui, parte destruído, parte sujo. É muito triste, né? Muito triste. Achei que ia ser melhor. Já essa outra mãe estava pela primeira vez no parquinho. Ela conta que existia uma expectativa de ter um parque tão perto de casa, mas se surpreendeu ao fazer a visita hoje. Na verdade eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu passei por aqui e vi que tinha inaugurado, né? Mas estava lotado de gente, achei melhor não vir. Aí vim quando tinha menos pessoas, mas daí já vi muito brinquedo quebrado, muita sujeira, se vocês repararem, muita sujeira. Eu fiquei meio decepcionada e triste, né? As crianças estavam todas animadas, até eles perderam um pouco a empolgação de brincar. Falou, nossa mãe, está todo detonado. Um espaço que era tão aguardado, né? Poderia ser mantido aí, preservado pela população. Está assim, né? Está bem destruído em pouco tempo, né? Como que você se sente como mãe? Sabendo que, né, ao mesmo tempo que comemorou a chegada desse lugar, sabendo que, né, já está tão descuidado nesse curto período. Eu fiquei um pouco triste, porque aqui por volta não tem nada para eles se divertirem. Quando falam em questão de parquinho, tem que pegar o carro e ir até a cidade. Aí quando inaugurou esse, eu fiquei feliz, mas aí decepcionada. Achei que ia estar melhor a situação, né? Eu acho que as pessoas deveriam cuidar melhor do que é nosso, né? Na verdade, quem destruiu foi o pessoal mesmo daqui do bairro, né? Infelizmente. Infelizmente, a destruição da Praça do Novo Horizonte foi feita por uma combinação de fatores. Parte feita por vândalos e criminosos que furtam e quebram o que foi reformado. E outra parte pela população, que esquece que os locais públicos são uma extensão da sua casa, que merecem cuidado e limpeza apropriados. Legenda por Sônia Ruberti